Música Na pisadinha Dona Grande Macau aí com a gente papai Na pisadinha papai É o pancadão do grafitão legal Sim O meu amor É tudo, tudo que eu quero pra ti O amor Mais belo e sincero que nunca vivi Meu desejo É como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Na sereia Que chama por mim Morena bonita Estou aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela 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 Tu és o sonho É a minha paixão Isabela Boa lá Fica Da pisadinha O seu amor É tudo, tudo que eu quero pra mim O amor Que eu procuro Que eu procuro Desde que te vi Nenhuma mulher Nenhuma mulher Deixou assim Apaixonado Desesperado Desesperado Tua beleza É minha certeza És tudo, tudo que eu quero É tudo pra mim Oh Isabela 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 É tudo, tudo que eu quero É tudo pra mim Oh Isabela Oh Isabela É a minha dona No meu coração Oh Isabela 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 Tu és o sonho É a minha paixão Menina mulher Tudo que o homem é É filha no mar Estrela do céu Sonhar com você É doce feito mel Um beijo pra você Ela é pra que a vida é bela Por isso que eu canto pra você Minha Isabela Bela